A Unidade Ipanema é uma das mais tradicionais da Cândido Mendes. Localizada no coração da Zona Sul, é próxima do metrô, Estação Nossa Senhora da Paz e da famosa Praia no Posto 9. Dispõe de excelentes salas de aula, biblioteca com acervo bem conservado e atualizado, espaços personalizados para os seus alunos, oficinas práticas, moderno laboratório de informática e o auditório, climatizado, com moderna estrutura de som e luz para palestras e eventos em geral. Com destaque cultural para o seu cinema, o teatro onde já passaram célebres atores e sua galeria de arte. Rua Joana Angélica 63, Ipanema Universidade Cândido Mendes, diploma de valor desde 1902.